Olá, o presidente Michel Temer está hoje em São Paulo, onde participa neste momento da abertura do Congresso Aço Brasil. O encontro vai discutir produção, comercialização e competitividade internacional do Brasil entre hoje e amanhã. A NBR traz para você todas as informações sobre esse assunto. E olha, agora há pouco, durante a abertura do Congresso Aço Brasil, o presidente Michel Temer relembrou a questão da cota às exportações de aço brasileiro para os Estados Unidos, que passou a valer em junho deste ano. Nós temos atuado em todas as frentes. Na frente externa, convenhamos, nós trabalhamos em estreita colaboração com o setor siderúrgico. Ainda agora, quando nos Estados Unidos se sobretaxou a questão do aço, nós tivemos muitas reuniões, e nestas reuniões e contatos que o Itamaraty providenciou junto aos Estados Unidos, que o ministro Marco Jorge lá esteve inúmeras vezes com os senhores, inclusive, nós conseguimos reduzir aquele gesto inicial do senhor presidente dos Estados Unidos, que onerava enormemente a nossa indústria. E hoje, de qualquer maneira, nós estamos num passo razoável em relação a essas exportações. E o presidente executivo do Instituto Aço Brasil falou sobre a importância do setor para a economia brasileira e também comentou sobre a cota às exportações para os Estados Unidos. O setor tem um efeito multiplicador muito grande porque compõe o meio da chamada cadeia cidro-metalúrgica. Então, ele tem um impacto muito grande. Nós sempre costumamos dizer que consumo de aço, desenvolvimento econômico, PIB, são indissociáveis. O Brasil, juntamente com a Coreia do Sul e a Argentina, foram os únicos países que lograram ter um acordo com os Estados Unidos com cotas definidas. Todos os demais países, inclusive tradicionais, parceiros estratégicos dos Estados Unidos, hoje exportam com uma taxa de 25%. Então, o acordo foi já estabelecido e nós estamos agora num momento de operacionalização e de correção de algumas questões que ainda temos, eu diria que problemas operacionais. E como a gente viu, mais de 30% do aço produzido no Brasil é vendido para os Estados Unidos. No ano passado, foram mais de 4 milhões e meio de toneladas do produto embarcadas para o país. Isso antes de uma cota para as exportações que passou a valer a partir de junho. Paulo La Sálvia comenta o assunto que vai ser discutido em São Paulo no Congresso Aço Brasil. Em março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu sobretaxar em 25% as importações de aço norte-americanas e em 10% as importações de alumínio das empresas dos Estados Unidos em relação a outros países ao redor do mundo. Na ocasião, Donald Trump alegou que estava protegendo a segurança nacional dos Estados Unidos. Na verdade, foi uma forma de driblar restrições da própria Organização Mundial do Comércio, a OMC, que em tese proíbe restrições comerciais como esta. O que, na verdade, Donald Trump estava colocando em prática era uma promessa, um lema da sua campanha. A América, os Estados Unidos em primeiro lugar. Este lema tem alguns objetivos, como, por exemplo, gerar empregos nos Estados Unidos, fortalecer a indústria norte-americana e ter como resultado o crescimento econômico dos Estados Unidos e também a redução dos saldos comerciais negativos no comércio entre os Estados Unidos e outros países ao redor do planeta. De uma certa forma, isso já vem acontecendo. A economia dos Estados Unidos está com pleno emprego e cresceu mais de 4% no segundo trimestre deste ano, em relação ao primeiro trimestre de 2018. Mesmo com estes resultados, muitos economistas nos Estados Unidos se dividem em relação a estas tarifas. Alguns deles dizem que estas barreiras comerciais, no futuro, vão muito mais fechar do que abrir vagas no mercado de trabalho. E as empresas norte-americanas, que são afetadas por esta sobretaxação em relação às importações, estão tomando atitudes diferentes. As grandes companhias, que têm mais poder econômico, estão acumulando estoques de aço. E as pequenas e médias empresas, com menos poder econômico, estão diversificando seus fornecedores. Como o Brasil é atingido em relação a esta taxação extra? Depois do Canadá, o Brasil é o maior exportador de aço para os Estados Unidos. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, esta exportação de aço para os Estados Unidos foi de 4,7 milhões de toneladas de aço em 2017. Neste ano, entre janeiro e abril, a produção de aço bruto no Brasil foi de 11,6 milhões de toneladas. O que representa um aumento de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas esta estatística não compreende o período em que as tarifas extras começaram a valer também para o Brasil. No caso do Brasil, são cotas. O Brasil vai ter uma cota de exportação de aço para os Estados Unidos. Isso valendo tanto para o aço semi-acabado, como por exemplo, placas e lâminas, como para o aço acabado. No caso, tubos. Essas cotas vão variar em relação à média das exportações que ocorreram entre os anos de 2015 e 2017. Essas questões todas vão ser discutidas nesta semana em São Paulo, no Congresso Aço Brasil, que vai ter a participação do presidente Michel Temer. Daqui a pouco, nós voltamos com outras informações sobre a participação do presidente Michel Temer no Congresso Aço Brasil. O encontro é realizado em São Paulo, hoje e amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto